Sintomas ignorados que aparecem antes de um derrame. Dor de cabeça súbita e intensa. Uma dor de cabeça repentina e forte, como se fosse um trovão, pode ser um sinal de alerta. Ela pode ser acompanhada por vômitos, tontura e alteração de consciência. Alterações na visão. Isso inclui embaçamento, perda de visão ou visão dupla. Se você notar qualquer mudança na sua visão, procure atendimento médico imediatamente. Fraqueza ou paralisia em um lado do corpo. Isso pode afetar o braço, a perna ou ambos. Se você sentir fraqueza ou dormência em um lado do corpo, não ignore esse sintoma. Dificuldade em falar ou entender os outros. Mudanças na fala, como palavras arrastadas ou falas sem sentido, podem ser indicativas de um problema neurológico. Busque ajuda médica se isso ocorrer. Problemas de equilíbrio e coordenação, dificuldade repentina em caminhar, tontura ou perda de equilíbrio também são sinais preocupantes. Queda facial ou sorriso irregular. Se um lado do seu rosto cair ou se você tiver dificuldade em sorrir simetricamente, isso pode ser um sintoma de derrame. Dormência ou formigamento nos membros, sensações anormais nos braços, pernas, mãos ou pés podem ser um sinal de alerta. Lembre-se de que esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa e nem todos os casos de derrame apresentam todos esses sinais. Se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas, procure atendimento médico imediatamente. A rapidez na intervenção pode fazer a diferença na recuperação e minimizar os danos causados pelo derrame. A rapidez na intervenção pode fazer a diferença no seu rosto. A rapidez na intervenção pode fazer a diferença no seu rosto.